Muito boa noite pra você que tá me vendo aqui, muito bom dia pra você que tá me assistindo, muito boa tarde. Eu não sei que horário que você tá me assistindo, que horário que você tá me vendo, então muito bom ter você aqui. Mas o que eu quero deixar bem claro pra você é o seguinte, todas as quintas-feiras, às 21 horas, vem rolando uma live de um seriado, uma série que se chama Desconstruindo o Adestramento. E nessas lives, em algumas eu trago convidados, em outras eu falo aqui sobre adestramento e comportamento. E nessa live de hoje aqui, eu vou trazer uma super convidada, uma... vou deixar, obviamente, ela se apresentar. Mas, já quero dizer pra vocês aqui, ó, ela manda muito bem e... Vamos lá, deixa eu ver se eu... tá tudo certo aqui... E aí a gente passa a maioria de informações, ela mandou... Ah, deu certo! Aê! E aí? Tudo bem? Tudo certo! Me escuta bem? Escuto e vejo muito bem! Que bom! Muito obrigada pelo convite! É um prazer estar aqui com os teus seguidores! É isso, o prazer é todo meu. Muito obrigado por aceitar o convite. Desde antes da gente começar, eu sempre faço um... Dou um toque aqui pra galera, pra galera ajudar a gente aqui, pra que a gente possa levar mais conteúdo e melhor conteúdo pra eles. Então, eu aviso a galera o seguinte, toda vez que você, no caso aqui, falar algo que faça sentido pra galera, a gente vai trabalhar com reforço positivo. Então, o que a galera vai fazer? Vai pegar o meu dedo aqui e vai sentar o dedo no coração ali, ó, tá, 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 tá. A hora que você vê subindo aí uma chuva de coração, foi porque você falou algo que fez sentido pra alguém ali. Então, a gente vai absorver isso e falar, pô, pelo menos uma pessoa eu já ajudei aqui. Essa é a intenção da gente fazer a nossa live aqui, dedicar nossos 30, 40, 50, 60 minutos. Mas, saber que pelo menos uma pessoa saiu daqui com algo que não sabia e que foi válido pra eles. Show de bola? Vamos fazer um teste aí, galera. Faz um teste aí, ó, senta o dedo no coração pra gente ver chovendo aqui o coração e pra ser válido aqui pra gente. Beleza? Olha lá, que delícia. Bom demais. E tem uma galera que já te conhece aqui, ó, já me mandaram aqui, ó. Ah, Deise, papo demais, show de bola, que louco. Ficou, Deise, faz o seguinte, mulher, a casa é sua, toma a chave e eu tô partindo. Então, brincadeira, tô aqui. Olha que você vai deixar o que eu tô falando. Mas apresente-se, fale quem é você. E aí eu vou te falar, eu vou te contar da onde eu te conheci, que você nem imagina. Você nem deve imaginar. Pois tu sabe que eu tava... Agora eu olhava e ficava pensando, gente, de onde que eu conheço o Rafa? De onde que o Rafa me conhece? Eu tenho uma ideia, mas não sei se eu tô certa, tá? E depois tu conta. Mas então, gente, eu sou a Desdere Pereira, sou médica veterinária. Trabalho com dermatologia veterinária. O meu intuito aqui nas redes sociais é falar com os médicos veterinários. E claro que a gente sabe que sempre tem bastante tutor. Eu adoro os tutores que estão também no perfil. E hoje eu acho que a nossa ideia é essa abordagem mais direcionada pro tutor. Mas tô vendo aqui veterinários chegando. Fiquem bem à vontade. Até porque nós, como veterinários, a gente precisa saber como se comunicar com esse tutor, né? Então isso é extremamente importante. Porque eu sempre digo pros alunos, né? Pros veterinários. Que a gente conversa veterinárias, mas tem que falar com o tutor. Tutoresco. Porque eu não posso falar com termos técnicos, porque é muito difícil pra gente ter essa comunicação. Então eu sou formada em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu atuo como médica veterinária. Mas eu trabalho com dermatologia há mais de 10 anos, né? Vamos deixar assim que fica bom. A gente já fica falando assim, então vamos ficar falando da idade, né? Mas então há mais de 10 anos eu trabalho com dermatologia. E sempre gostei muito dessa área, porque a gente lida com doenças crônicas, né? Aquela doença que não tem cura. E é impressionante a quantidade de erros que a gente acaba observando. Então eu sempre dei aula pra pós-graduação. E no início da pandemia a gente ficou sem tantas aulas, né? Com a questão do presencial. E eu comecei, eu tinha o meu Instagram mais particular, assim, e eu comecei a falar mais inicialmente, né? Pros tutores, tentando, enfim, né? Me comunicar de alguma forma durante a pandemia. E os alunos começaram a pedir, tá? Se eu não tinha curso, né? E eu fiquei pensando, não, eu não tenho curso, né? Eu tô aqui justamente conversando com vocês. E aí os alunos, isso foi em janeiro, né? De dois anos atrás. E os alunos começaram a pedir, né? O curso, a gente quer o curso, quer curso. Eu pensei, meu Deus, mas eu não tenho curso. E ao mesmo tempo eu pensei, poxa, eu dou praticamente todos os módulos da pós-graduação. Então eu comecei a fazer a organização de uma forma. Passar meu conhecimento como que eu gostaria de ter aprendido, né? Então a gente acabou montando o curso Felicidade, entre outros cursos dentro dessa parte de Dermatologia Veterinária. E hoje em dia eu trabalho em três áreas, né? Continuo atendendo no consultório, né? No hospital onde eu trabalho. Estou no mundo digital. E atualmente estou como professora da graduação aqui na Faculdade Federal de Santa Maria. Então eu digo que eu tenho três trabalhos, todos em função da Dermatologia Veterinária, mas que são completamente distintos um do outro. Então eu até falo para o pessoal, quando eu estou na faculdade, a minha mente é uma. Quando eu estou no consultório, a minha mente é outra. Quando eu estou aqui no digital, a minha mente e o meu comportamento precisam ser diferentes para a gente conseguir abordar todos esses públicos, né? O aluno da graduação, o médico veterinário, o aluno de pós-graduação, quem já é dermatologista e os tutores, né? Então a ideia, o digital faz isso com a gente, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir ter essa comunicação. Então, em resumo, essa é a desidéria no momento. A gente tem que aprender, quando a gente cai aqui para o digital, a gente tem que aprender a ligar e desligar chaves, né? Então tem a chave que você, que nem a gente, eu tenho aqui também uma diferença, né? Tem a chave de falar com o adestrador, que é um pouco diferente, então a gente consegue ali, como você comentou, né? Usar termos mais técnicos da parte de adestramento. Eu tenho a chave de falar do jeito que eu gosto de falar, né? Do pai, a mãe, o tutor, o dono. Todo mundo aqui é muito bem-vindo. Então a gente fala das duas formas. Então a gente tem que ligar a chave de um lado, desligar do outro e vamos indo, né? Assim como você também. Então é muito louco isso, muito legal saber disso. Agora, eu acho que, pelo que você falou, talvez você deve até imaginar, mas eu sou aluno, eu sou aluno desde que eu estou no digital há seis anos, mais ou menos. Então eu sou aluno desse cara há mais ou menos três ou quatro anos. E eu sou super fã desse cara. E um dia eu vi uma postagem dele que tinha seu nome. Era um print seu do WhatsApp e eu falei, opa, fui lá e te achei. Eu sou aluno do Victor Damasco e eu vi uma postagem dele. Ele fez um print seu ali e eu falei, caramba, que legal. E aí eu comecei a te acompanhar e te seguir. A princípio de longe, né? Bom, deixa eu ver, eu ia entender o trabalho dela pra ver se faz sentido. E depois eu falei, não, ela manda muito bem trazer essa manéria pra falar com a gente. Mas o Victor Damasco que nos aproximou. Pois eu fiquei imaginando que era algo desse tipo, sabe? Fiquei pensando, será que eu já conversei com ele? Será que tem alguma coisa em relação com o Victor, né? Então pra quem tá aqui assistindo, o Victor Damasco é o nosso mentor do digital. E ele tem vários cursos, né? Então quando aquela ideia inicial, que eu disse, tá, ok, então vou fazer o curso. Só que eu sempre gosto de fazer tudo da melhor forma possível. E eu disse, eu não tenho ideia de como fazer algo no digital. Então eu vou procurar. Aí eu brinco, né? Eu fiz um curso de como fazer o curso, né? Que é um dos programas do Victor. Então foi a partir daí que eu realmente entrei no digital. E a gente precisa, né? De pessoas que realmente nos ajudam e que saibam fazer algo que a gente não sabe, né? Então... A gente não sabe ainda, né? Exato. Mas ó, vamos lá. Vamos falar de cachorro aqui. Antes da gente entrar diretamente no assunto. Eu sei que você tem... Você é apaixonada, né? Pelos pudros gigantes, né? Tu sabe. Eu tenho três, né? Mas eu nunca, na vida, tive o sonho de ter um pudô gigante. Isso é verdade. O pessoal fica pensando, né? A louca dos pudôs. Mas eu nunca tive o sonho de ter um pudô gigante. Eu tinha um Lhasa, que faleceu no início da pandemia ali. E ele já tava de 15 pra 16 anos. E ele que me acompanhou a minha vida inteira. Né? O Lhasa rabugento, né? Que é o pessoal do comportamento, né? Lhasa sendo Lhasa. E quando o Nino tava mais idoso, eu pensei... Gente, preciso de um outro cachorro, né? Senão eu vou morrer junto com o Nino. E aí eu tava pensando... Tá, mas que cachorro, né? E aí ao mesmo tempo eu pensei em um pudô. Porque o pudô, ele não perde pelo, né? Ele tem um ciclo folicular de ciclo. E isso é interessante até pra gente comentar em relação lá ao banho. Ele é um cão que não perde pelo. Porque o pelo dele tá sempre em crescimento. Diferente de um pincher. Que tem um pelinho curto, né? Então cresce e cai. Cresce e cai. Cresce e cai. Um bulldog francês, né? Que o pessoal diz assim... Ai, Zé, não aguento mais pelo pela casa. Eu digo, errou, né? Errou na hora de escolher a raça. Porque vai ter sempre pelo. E quando eu pensei na questão dos pelos, eu pensei num pudô. Eu pensei, tá, mas um pudô, né? Aí eu pensei, tá, mas eu não quero qualquer pudô. Eu quero um pudô gigante. Aí comecei a pesquisar e comprei o meu primeiro pudô gigante. Só que com oito meses do Leopoldo, que é o branco, o Nino faleceu. E ele faleceu na mesma semana que eu me mudei de apartamento e de bairro em Santa Maria. Então, quando eu retirei o Nino, tava o Nino Leopoldo no hotel. E o Nino morreu naquela semana que eles estavam no hotel no meio da mudança. E quando eu peguei o Leopoldo, ele perdeu o irmão lá no meio do hotel. E ele veio pra um apartamento que ele não conhecia e o Nino sumiu. Então, o Leopoldo, ele tem diversas alterações comportamentais, né? E a ideia, inicialmente, era ficar só com ele. Só que ele não conseguia ficar cinco minutos dentro de casa pra eu descer na garagem. Ele chorava, ele uivava. Então, o Napoleão veio nessa ideia de ser um amigo, né? Ajudar ali na questão do luto. O que, às vezes, o pessoal que trabalha mais com comportamento diz que não seria ideal ter um filhote, né? Porque o filhote poderia pegar todos os erros do adulto ou quase adulto. Então, o ideal seria um cão adulto equilibrado. E eu digo, tá, onde é que eu vou achar esse cão adulto equilibrado, né? É super difícil eu achar um cão adulto equilibrado pra trazer pra dentro de casa. Mas, enfim, né? Fui contra o que me disseram e veio o Napoleão. E o Napoleão, assim, foi super bom pro Leopoldo. E ele é o mais equilibrado mentalmente que tem aqui em casa. E depois, o Afonso veio porque a senhora lá do Canil disse que ele tinha um perfil de ser um cão terapeuta. Pra zinhos, pra crianças. E eu tenho um irmão especial. E eu pensei, gente, vou ficar com esse cachorro por conta do meu irmão. Mas acabou que ele não ficou em Porto Alegre e veio pra cá também. E agora eu disse assim, agora ele não vai mais pro Porto Alegre, né? Mas quando o meu irmão tá aqui ou quando ele vai pra Porto Alegre, eles ficam muito bem juntos. Aí acabou que eu tenho esses três pudos, mas não porque eu era uma apaixonada por pudos. Hoje em dia, eu sim sou, né? E eles são fantásticos, né? Inclusive, estão os três aqui deitados. Aqui tem um deitadinho. Olha. É. Deitadinho não, deitado é um, né? Deitadão, é. Esse é o Napoleão. O Afonso que tá aqui embaixo. Agora você baixou aqui o meu tripé. O Afonso tá embaixo. O Leopoldo tá lá na porta. Fazem um pouco com a coisa... Às vezes eles vêm aqui no copo. Boa. Então, essa é a história dos pudos. Vou te contar aqui. O cara que me colocou aqui, aqui, ó. No digital. Ele tinha dois pequenininhos. E aí os pequenininhos dele viveram, né? Desi Gonçalves, né? Os pudos vivem de 86 anos, né? É. Dão normal, ó. Esse desmancha. Exato. E aí, cara, ele pegou um primeiro. Um pudos gigante. Depois ele pegou dois pudos gigantes. Depois ele pegou... Agora ele tem quatro pudos gigantes. Ele mora aqui perto de casa, aqui em Alphaville. Ele tem quatro pudos gigantes, cara. Ele virou um apaixonado por pudos gigantes. Agora eu só quero fazer pudos gigantes. Onde você vai? Ó, no pudos gigantes. Ô, Du, mais um. Não, mais um. Não, quatro. Aí eu falei... Tem que se controlar porque eles são encantadores, né? E são completamente diferentes um do outro. Assim, a personalidade é distinta. E o Napoleão, que é o do meio, eu digo que parece, assim, que ele olha, assim, dentro da tua mente, sabe? É aquele que, assim... Aqui em casa ninguém dorme na cama. Napoleão dorme, entendeu? Não tem quem faça Napoleão. Então, assim, as regras da casa mudaram quando chegou o Napoleão. Porque ele, mais ou menos, ele... Só que ele é bonzinho, né? Então, hoje já captar. Tá bom, filho. Fica aí. Você falou sobre o... Olha lá, a gente desviando o foco. Mas é conteúdo. Você falou sobre não ter um segundo campo por causa do comportamento ou adquirido por osmose. Pode dar um monte de problemas, entre outras coisas. Nós, eu, como adestrador comportamentalista, eu falaria exatamente isso que você falou. Ó, gente, se você tá com o primeiro, tá com o problema, não pega o segundo que pode dar ruim no segundo. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, existe agora um novo... Estudos que vêm surgindo de uma comunicação intuitiva entre os animais. E isso tá entrando cada vez mais aqui e a gente tá abrindo a cabeça. Eu não vou falar que cedendo, porque cedendo parece que é rígido, mas a gente vem abrindo a cabeça. Por quê? Conteúdo e informação nova. Sempre que a gente tem informações novas sobre qualquer coisa que possa ajudar as pessoas, as famílias, precisamos abrir a nossa cabeça e passar essa informação pra frente. Então, esse tipo de comunicação intuitiva ajuda muito. E um segundo campo, às vezes, sim, faz sentido. Até um terceiro, um quarto e assim sucessivamente. Mas, obviamente, se fomos pegar e pensar na parte comportamental, eu falaria, ó, se você deviasse falar comigo, eu falaria, ó, exatamente o que você falou. Aí eu vejo o pessoal. Mas tem um outro lado da parte da comunicação intuitiva que vai falar outras vertentes. Então, a gente tá sempre trabalhando os dois lados, né? O empírico, digamos assim, enquanto não temos estudos suficientes sobre a parte intuitiva. E o lado que não é empírico, que é estudado, que é artigo científico, isso, aquilo, do comportamento. E assim, vamos indo. Beleza? Mas, vamos lá. Vamos falar sobre o que você manja por demais. E aqui rolaram várias perguntas. Então, se você quiser dar uma introdução aí, depois eu vou te arrepiar aqui de perguntas, tá bom? Perfeito. Então, acho que eu posso fazer uma breve introdução dessa questão do banho. E aí a gente vai pras perguntas, já que tem bastante, né? E as dúvidas dos tutores são sempre dúvidas interessantes. Porque, às vezes, é algo que foi dito ou que, teoricamente, se aprendeu e que vem sendo colocado de uma forma inadequada, mas que tá sendo repetido, né? É igual a gente pegar o mito da dominância, pra vocês, do comportamento. Ninguém sabe, realmente, a gente sabe de onde que surgiu, né? De um estudo que foi equivocado. Mas aquilo segue sendo dito como uma grande verdade. E pra banho a gente tem muito disso, né? Então, eu vou começar pra uma parte extremamente importante, tá? Lembrando que nós vamos falar de banho em cães. Até porque o gato, coitado, não precisa tomar banho, tá? Então, não dê banho no gato. Então, isso é um detalhe. Mas vamos falar, então, sobre os cães. Um detalhe extremamente importante, eu tenho diversas postagens lá no feed sobre isso. E tô sempre reforçando, né? Recentemente, a gente já fez até pros veterinários um curso específico sobre essa parte de banhos, porque é muito importante, né? O detalhe número um é, cão saudável, ele vai tomar banho quando ele estiver sujo. Quando eu falo um cão saudável, eu estou dizendo que é um cão que não tem nenhuma alteração dermatológica. Não é um cão alérgico, não é um cão seborreico, não é um cão que está com infecções de pele, né? Não é um cão que cheira mal ou que descama. Porque o cão saudável, ele não cheira mal. Ele tem cheiro de cachorro, né? Afinal de contas, ele é um cachorro. Mas ele não tem odor, né? Não é um cão que cheira mal. Então, por exemplo, a gente entra numa casa que tem cães, que são cães saudáveis, né? Cães saudáveis de pele. E que, claro, né? A parte do banheiro está bem controladinha lá, para não ter o cheiro de xixi. Não tem aquele cheiro de cachorro, né? Aquele cheiro de cachorro molhado, como se diz. Então, essa é a parte número um, né? Cão saudável só deve tomar banho quando está sujo. Mas o que é o sujo, né? Então, a gente tem uma regra que seria, por exemplo, um cão saudável, ele deveria tomar, no máximo, dois banhos no mês. Mas ele poderia tomar um banho no mês, ou até mais espaçado do que isso. Por quê? Nós temos lá na estrutura da pele do cão, uma das últimas camadas da pele, nós temos uma proteção com gordura, né? Uma proteção lipídica, que mantém a pele do cão saudável. E, inclusive, é nessa camada que agem muitos antiparasitários, como os medicamentos das coleiras antipulgas, alguns medicamentos em pipeta. Então, toda vez que eu faço um banho, eu estou removendo essa camada lipídica. Claro que o cão vai lá na sua natureza e repõe. Só que isso eu posso estar perdendo efeito de medicamento e o banho excessivo eu posso começar a ocasionar lesões que talvez o cão nem teria. Agora, quando a gente vem para um cão doente, dermatologicamente, esse cão talvez ele vá precisar até de dois banhos por semana. Então, não é incomum o tutor no consultório, né? O dono do cão, falar assim, tá, mas doutor, eu já não sei mais o que eu faço. Me dizem que muito banho é ruim. Ou, às vezes, a gente prescreve, né? Dois banhos por semana para o tratamento. E aí, fala assim, tá, mas não é muito banho? Eu sempre gosto de brincar. Olha, se fosse inadequado, eu não estaria prescrevendo, né? Mas, é claro, eu faço a explicação que sim, o cão saudável não deve tomar banho infrequente, porque ele não precisa. E o cão com alteração de pele, né? O banho, ele é um banho para tratamento. Então, nós temos dois tipos de banho. O banho cosmético, que é o banho limpante. E o banho terapêutico, que é quando eu vou colocar um tratamento e um shampoo. Porque, se eu for pensar, os nossos cães, eles são peludos, né? Na grande maioria das raças, exceto alguns cães alopésicos, por exemplo, né? Por doenças ou geneticamente, eles são peludos. Então, eu não tenho como, no ser humano, aplicar cremes, por exemplo. Então, o nosso tratamento, ele acaba sendo muito através do banho, da espuma do banho. Então, esse banho terapêutico, ele tem um princípio ativo, né? Ou vários, que eu acabo falando bastante isso nesse caso, para os veterinários. Lá no curso, porque a gente precisa saber qual o princípio ativo é mais adequado para cada tipo de tratamento. Então, eu acho que a gente, né? O básico de tudo é justamente o tutor entender. Se o cão não tem nada, ele não precisa do banho semanal. E, às vezes, ele diz assim, ah, mas é que ele dorme comigo. Tudo bem, né? Como eu acabei de dizer, o Napoleão dorme comigo. Napoleão, ele toma banho a cada 20 dias. E nem por isso ele está sujo. Porque se faz a escovação. E a gente mantém a pelagem do animal adequada. Então, um cão de pelo longo, ele vai precisar não de banhos excessivos. Ele precisa do cuidado da pelagem. E esse cuidado da pelagem, ele deve ser feito pelo tutor em casa. Então, não é função do banho e tosa retirar nós, por exemplo, né? É o tutor em casa que tem que escovar. Então, se você quer ou tem um cão com pelos longos, a função é escovar os pelos. Da mesma forma, eu tenho, por exemplo, uma menina em casa que ela tem 4 anos de idade. Se eu não escovar o cabelo daquela criança, ela não vai, por si só, conseguir fazer escovagem. O nosso cão é a mesma coisa. Então, a ideia é justamente essa. Agora, naquele exemplo, né? Ah, doutora, eu quero sim fazer o banho semanal. Até o pessoal que trabalha em banho e tosa. A gente sabe, né? Que isso acaba sendo um serviço também. E isso também gera renda. Então, a gente tem todos os viés. Então, se aquele tutor quer que o banho do seu cão seja semanal, e o cão não tem alteração dermatológica, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, então, instituir um banho que seja hidratante. Então, ao invés de eu estar removendo simplesmente aquela camada protetora, eu removo e eu reponho com produtos que são importantes. Então, esses que são os detalhes. Só pra gente falar, né? A cada quanto tempo o cão deveria tomar banho? Depende de qual cão nós estamos falando. E eu acho que eu vou deixar tu colocar as perguntas, porque eu tenho bastante coisa pra falar como que é a forma correta de se fazer esse banho, né? Existe a forma correta, mas eu acho que a gente pode começar a discutir isso lá nas dúvidas, porque tem muita coisa que as pessoas acham que está correto, quando, na verdade, não existe essa necessidade. Não sei se essa questão de intervalos poderia ser um questionamento das perguntas que chegaram. Uma das que mais rolou por aqui foi quantas vezes, quantas vezes eu posso dar banho no meu cachorro? E aí, não necessariamente por mês ou por semana, mas está escrito ali quantas vezes. E aí acho que talvez é exatamente o que você está falando, né? É muito legal isso. É um cachorro saudável, né? Que nem eu. Eu vou trazer o meu lado, né? É sempre um tema muito polêmico falar sobre banhos aqui, tá? Tem aquela galera que é semanal, tem aquela galera que é mensal, e tem a galera que é tipo eu, que é exatamente o que você falou. A Scurvy, a gente... A Scurvy, né? Os meus cães aqui, é... Sempre a escovação. Então, eu tento não pecar na escovação diária, mas às vezes eu peco, eu não vou mentir. Às vezes eu... Puts, hoje não deu, amanhã... Bom, beleza. Agora, o banho, eu esqueço de quando que meus cachorros tomaram banho. Sério, eu esqueço. Tipo assim, fica... Tempo. E aí, quando rola aquela lama, aquela bela chuva, é... Aquele... Putz, aí não dá pra ficar com o cachorro, né? Aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? É, quando tá sujo, né? Quando tá sujo, mas é sujo de verdade. Não é sujinho. Ah, sujou a patinha. Cara, sujou a patinha, eu tenho aqui a solução da patinha. Pega ali, se enfia lá dentro, dá aquela secada, pelo menos é o que a gente faz, o que eu faço por aqui. E eu acho que é interessante você falar sobre isso, Rafa, faz sentido? Rafa, não faz? Rafa, isso é bom? Isso é ruim? Porque o conhecimento que você tá passando pras pessoas, também, é... Tá sendo passado pra mim também. O pessoal tá dizendo que teu áudio tá baixo, pra mim tá ok. Não sei. Será que de repente eu falo muito alto? Não, acho que é o microfone aqui. Tô com o microfone aqui, mas... Vamos lá, vou falar um pouquinho mais alto. Certo. Passou ali o pessoal falando, acho que foi até a Ana, a Ana Karine, falando, difícil imaginar um York com banho quinzenal. Aí nós vamos pensar em questão do York, né? O York, eu posso pensar, a questão número um, um cão saudável que tem pelo longo. Se o tutor realmente fizer a manutenção dessa pelagem em casa, lembrando que pra escovar um cão de pelo longo, eu não escovo a seco, eu uso um borrifador. Esse borrifador, ele pode ser um produto específico, nós temos isso de produtos dermatológicos, né? De linhas específicas para escovação, tem linhas dermatológicas e linhas cosméticas, tá? Então tem do mais barato até o que a gente utiliza pra tratamento auxiliar, né? Tanto da pelagem quanto da pele. Então essa escovação diária, eu tenho pacientes que fazem, né? Tutores que fazem adequadamente a escovação diária e tem aquele pelo de revista. E nós temos uma outra questão. O York é uma raça muito predisposta à seborréia oleosa. Então nesse cão seborreico oleoso, ele vai precisar de um banho por semana, às vezes até de dois banhos por semana. Então talvez pra um York doente, né? Um York seborreico, um banho a cada 15 dias seja algo que praticamente é inabitável conviver com aquele York sem banho, porque ele vai estar oleoso. Igual uma pessoa que tem cabelo oleoso. Eu tenho cabelo oleoso, né? O meu cabelo tá aqui soltinho porque eu lavei de manhã. Se eu lavar de noite, eu chego amanhã, por exemplo, nesse horário, meu cabelo já tá horrível, porque isso é genética, né? Então são alterações importantes. Então quando a gente pensa no York, a gente já vira o veterinário a cabeça pra aquele York seborreico. Agora, se for um York saudável, eu consigo fazer um banho mais espaçado, né? Então a gente fica com essa questão mais do cuidado da pelagem. Então acho que o intervalo de banhos é extremamente importante, até porque a gente só tem banho semanal praticamente na América Latina e Brasil, né? Se tu vai pra qualquer outro lugar do mundo, quando tem que fazer tratamento, as pessoas ficam horrorizadas. dizem, meu Deus, vou ter que fazer banho semanal no meu cachorro? Que absurdo é esse? Então, isso é questão cultural, né? E tem alguns países que nem as pessoas fazem banhos diários. Imagina o cachorro fazer um banho semanal. Então, a gente tem que lembrar, né? Que o cão, ele segue sendo cão. Claro que ele não é mais aquele cão de antigamente, né? Aquele cão que vivia lá jogado no quintal, ele tá sim dentro do domicílio com a gente, mas nem por isso ele precisa ter tudo que o ser humano tem, né? Então o intervalo de banhos é essencial, até em função do estresse. Tem cão que detesta ir pro banho, que detesta o banho e tosa. E aquilo pra ele é uma tortura. Ele tem que chegar feliz, né? Olha eu já falando do comportamento. Mas aquele cão, ele tem que realmente gostar de ir pro banho, né? Ele não pode ser maltratado no banho. Imagina aquele cão de pelo longo que ele é escovado só no banho. Isso é torturante pra ele. Então, se a minha ideia como tutora é ter um cão de pelo longo, eu preciso cuidar dessa pelagem. Ou então tosa, né? O importante é que o cão seja feliz. E esses questionamentos são extremamente importantes. É, e aí você abriu um ponto interessante sobre a tosa. A gente sabe que a tosa, ela vai influenciar ali na temperatura do cão. Isso é verdade? Isso é mentira? Quando você toa... Vamos supor, você pegar um golden e fazer uma... Ou pegar uma austrália, né? Pô, fica peludo. É um... Pegar uma austrália e mandar uma tosa ali. Vai alterar? Vai influenciar na temperatura? É bom? É ruim? O que você fala sobre isso, Beise? Então, assim, né? As raças são assim porque elas são assim, tá? Então, por exemplo, eu não... A tosa... A pior tosa que eu acho é tosar um pug. Pra mim é a tosa... Um pug, tá? Pra mim é a tosa mais desnecessária que existe é tosar um pug, tá? Então, porque o pug... Pra tosar o pug... Pra perder menos pelo. Só que, na verdade, ele segue perdendo pelo, só que a gente não enxerga o pelo. Agora, quando eu pego um cão de pelo longo, ou um cão, né, peludo, e eu penso assim, ah, vou tosar ele no verão, pro coitadinho não passar calor. Não, gente, o pelo, ele é um isolante térmico. Tanto é que o pelo, ele é extremamente necessário pra saúde do animal, que quando nós temos cães alopéssicos, vamos pegar aqui o boom, né, do Brasil hoje, alopecia X no Lulu da Pomerani, no Spitz. Ele tem aquele pelão, né, lindo. Lindo, parece aquele leãozinho, né? Aquela raposa. Ele é assim. Quando a gente tem a doença alopecia X, que esse cão, ele perde, né, realmente a cobertura pilosa dele, e ele fica carequinha, né, ele fica alopéssico, nós começamos a ter problemas cutâneos, problemas de pele, por falta dessa cobertura pilosa. Então, é aquele cão que ele vai começar a ter uma pele ressecada, ele vai começar a fazer infecções bacterianas associadas. Então, o meu problema na alopecia X não é nem se o pelo vai crescer ou não, é justamente cuidar dessa pele para manter essa pele o mais hidratada possível, já que eu não tenho a cobertura natural. Tanto é que quando a gente tem a resposta, né, que o paciente respondeu o tratamento, é aquele cão que eu já nem preciso hidratar tanto, né? Tem que falar assim, tá, doutora, mas agora eu continuo usando o spray? Não, agora não precisa mais ficar usando o spray hidratante. Porque já cresceu o pelo dele. E, consequentemente, ele já tem a sua proteção, né? Até ele, não sei se é o mesmo, mas acredito que sim, que a Vanessa coloca aqui em relação, né, aos nossos pacientes que perdem os pelos, né, alopecia X, displasia ligada à coloração do pelo, a displasia folicular, são cães que a gente vai ter que se preocupar também com a questão da exposição solar. Porque eu estou perdendo. Agora vamos pensar, né, eu tenho um shih tzu, por exemplo, e ele tem aquele pelo longo lindo. Aí chegou o verão, eu passo a máquina quase que zero no shih tzu, pra ele não passar calor. Ele vai passar mais calor, porque o raio de sol está sendo incidido diretamente na pele. Eu não tenho a proteção do pelo, né? Então o cão, ele não vai sentir mais ou menos calor em função da tosa. Então é a natureza do nosso paciente. Então deixa o cachorro peludo. Quando a gente fala em tosa, de um cão de pelo longo, que a pessoa não consegue cuidar, por exemplo, a minha mente imediatamente já vai naquela tosa bebê, né? Que eu tenho ali pelo menos uns dois, três dedos de pelo, que não inosa tanto, mas que ao mesmo tempo o cão segue sendo um cão peludo. Então em relação à tosa é isso, né? De preferência na tose. Preferência na tose. Fechou aí, matou a pau, né? Porque... Cara... Nossa, às vezes você vê seu cachorro, você fala, Meu Deus do céu, que você fez isso? O cachorro fica até triste. Modo de dizer. Mas é uma das coisas bem difíceis, né? Até de falar, né? Porque a gente tem um problema aqui, que é o seguinte. Um pet shop assistir uma live dessa, eles vêm aqui me matar depois. Porque parece que eu tô querendo fazer o mal pra eles. Gente, não é o mal pro pet. É o melhor pros cachorros. É o melhor pros cães. Essa é a intenção disso. Se a pessoa tem ali uma visão, né? Um conhecimento, igual a isso que você falou. Pô, faz sentido isso que ela falou sobre não tosar o meu cachorro. Você vai usar outras coisas do pet? Sinceramente, só. Né? Só fazer a tosa ali. Então, muito louco. Muito bom. Aí, rolou uma pergunta aqui, Dez, que é o seguinte. Qual é o sabonete? Na verdade, foi o sabonete, né? Que tava na pergunta. Mas eu acho que a gente pode generalizar ali. Ou você trazer pra gente, né? Olha eu já aumentando a pergunta. Como você falou do banho do cão doente e do banho do cão saudável, tem alguma coisa que você acaba recomendando pro saudável e pro doente? É óbvio que vai ter que passar ali por uma consulta e coisas do tipo. Mas pro saudável, o que mais você recomenda? Ou tem alguma diferença da pelagem, do pelo, da oleosidade? Sei lá. Manda a pergunta. Ok. Eu acho que vale a pena a gente falar nessa relação, né? Com os pet shops. Algo bem importante, né? que também vai de encontro a isso é roupa, tá? Roupa para cão peludo. Uma vez me disseram assim, ah, chegaram várias roupas, inclusive gigantes. Eu pensei, tá, mas os meus cachorros não usam roupa porque eles têm a sua própria lã pra se proteger. Mas, por exemplo, a gente sabe que a roupa, ela acaba sendo algo também mais bonitinho, né? Tem locais que nem em Freeway que o cachorro, digamos, um maltês, tem um guarda-roupas, né? Tem várias roupinhas pra passear e tudo. Ok. O que a gente tem que cuidar com a roupa? Justamente essa questão de inosar o pelo. Então, eu posso utilizar roupa, né? Só pra estética? Num shih tzu, por exemplo? Não sei se ela se perguntava aí, mas é que só linkando essa questão do banho e tosa, principalmente essa questão comercial, né? Que o pessoal do banho e tosa tem, ah, mas aí eu vendo a roupa e já vendo a escova. Então, tá ok essa venda casada. A pessoa não deixa de vender a roupa e diz assim, ó, no entanto, para utilizar roupa num cão de pelo longo, esse pelo precisa ser escovado mais do que ele já é. Tá? Então, essas questões são bem interessantes, né? Só que eu lembrei da questão que às vezes o pessoal diz assim, ah, eu já recebi mensagem no meu direct. Doutora, não fica falando que não é pra fazer banho semanal, que isso prejudica o meu serviço, enfim, né? Eu digo, olha, a minha função aqui é justamente passar o que é mais adequado para o cão, tá? Isso não quer dizer que você vai perder clientes, né? Do contrário, olha quanto cão doente, infelizmente, que a gente tem, que não vai tomar um banho por semana, vai tomar dois, por exemplo. Então, a ideia é ajudar o cão e claro que a gente não está falando mal, de forma alguma, né? Do pessoal que trabalha, né? No banho e tosse, inclusive, eles nos ajudam e muito, né? Eu sou apaixonada pelos pets que nós temos aqui em Santa Maria, né? E tem muitos que fazem os banhos, tratamento, tudo perfeito. E a gente tem que lembrar que o nosso intuito é auxílio do cão, né? A gente não está dizendo para não dar banho. E sim para fazer um banho racional. E entrando nessa questão dos produtos, por exemplo, quem dá banho, principalmente, né? Que leva no banho e tosa, a gente tem que saber qual é o banho e tosa que está levando o nosso cão, né? Então, assim, eu sempre digo que essas questões cosméticas, o que são importantes? Produtos que a gente saiba que são de linhas boas, né? O que eu conheço de linha cosmética, né? Eu conheço muito menos que as linhas terapêuticas, né? As linhas terapêuticas, lá no curso de cosmetologia, tem mais de 70 xampus, né? Então, a gente não tem como dizer qual é o melhor xampu para a doença tal porque vai depender do cão, do estágio da doença e tudo isso. Mas uma linha cosmética ou duas linhas cosméticas que eu conheço, até porque eu faço banho dos meus cães em casa, quando eu tenho tempo, né? Quando eu não tenho, eles vão lá para o pet shop. É as linhas da Hydra e da Dog Coop, né? São duas linhas cosméticas que são linhas muito boas. O que acontece, né? Nos xampus comuns, digamos assim, são aqueles xampus que eles têm bastante os ésteres, né? Tudo que tem lá no xampu que é lauril éster, isso quer dizer que é sal, né? Lauril éster de sódio. Isso é sal. Quanto maior essa concentração, maior a espuma, né? Isso vale até para o nosso cabelo também. Então, quanto mais lauril éter na composição, se a gente pegar um xampu, se eu for ali no banheiro e pegar um xampu, às vezes a primeira coisa que vai ter lá no rótulo, que é o que mais tem, né? Que nem comida, vai ser lauril éter de alguma coisa. Isso é sal. Então, quanto mais sal, mais espuma. E é por isso que xampus de tratamento não fazem tanta espuma, porque eles não têm uma quantidade tão grande de sal. E quando a gente pega xampus comuns, aquele xampu que está lá no mercado, por exemplo, né? Eu vou lá no Big, na sessão de cachorro, e pego lá um xampu de cachorro. Aquele xampu, o produtor, ele vai parecer ser maravilhoso. Por quê? Porque ele faz uma espuma abundante. Essa espuma abundante, essa quantidade de sal, ela é extremamente importante para quê? Para fazer a limpeza. Uma limpeza pesada. Quando que eu vou precisar de uma limpeza pesada? Quando esse cão estiver sujo. Mas no banho semanal, o cão não está sujo. Então, um xampu pesado, ele pode acabar ocasionando lesões na pele desse meu paciente. Então, isso que é importante. Assim, como eu não trabalho com tantas linhas cosméticas, porque, infelizmente, os meus pacientes são doentes, essas duas linhas que eu falei, né? Que é Hydra e Dog Co, são linhas muito boas. mesmo não sendo linhas para tratamento, são linhas que elas são produtos mais seguros, não tem uma quantidade tão grande de sal. Outra linha que também ela gira, né? Um pouco ela é tratamento, outro pouco ela é cosmética, dependendo, a gente tem as linhas da Ibaza. Tem a Ibaza também para o banho e tosa, que tem um cheirinho tão bom assim, que a gente pensa num cheirinho da Ibaza, cheirinho de banho. Também é uma linha interessante. Agora, por exemplo, infelizmente, a gente sabe que às vezes o tutor, por desconhecimento, vai comprar um shampoo, que ele acredita ser um shampoo bom, e na verdade, pode ser que não seja um shampoo tão bom. E, às vezes, infelizmente, nós temos locais de banho e tosa que eles acabam querendo poupar e eles poupam o que não deveria, justamente no shampoo. E aí, nós podemos sim ter irritações de contato, irritações após o banho. Não sei se tem pergunta aí sobre o perfume, mas lembrando das irritações, é algo que a gente pode pensar, ah, eu falo, para usar um neutro, eu digo assim, às vezes eu atendo, o tutor, eu digo para usar um neutro e não usar o perfume. Só que a gente não sabe nem que neutro que estão usando, o que é um shampoo neutro? Teoricamente, ele tem um pH neutro, então não é um pH que vai prejudicar a pele do cão, e normalmente ele não tem um cheirinho tão forte. Mas agora, qual que realmente é a base desse shampoo neutro, a gente não sabe, né? De que linha que está sendo usado. E o perfume, ele vai nessa mesma, ele fica tênue, né? Porque, por exemplo, cães alérgicos podem ou não podem usar perfume? Eu posso dizer para vocês que podem, porque o perfume não é algo alergênico para o cão, ele pode ser irritativo. Então, tem cães que se irritam, né? O contato da pele com aquele, que tem álcool no perfume na grande maioria das vezes, então isso pode irritar ou não irritar. Mas eu sempre digo para não usar o perfume, por pena do cão, aí mais para o lado do comportamento, que o cão não gosta daquele cheiro, entendeu? O cão não quer estar cheiroso. O cão, ele quer ser cão. Então, o excesso de perfume não é nem pela parte dermatológica, é sim pelo comportamento do nosso próprio animal. Então assim, ah, doutora, mas eu queria tanto que ele usasse perfume, posso usar? Nesse momento de crise, não, digamos, um paciente doente. Estabilizou, quer experimentar o perfume, se não se irritou depois do perfume, tudo bem. Só que na realidade, o melhor para o cão é não usar o perfume, né? Então, um champuzinho com uma fragrância leve, tudo bem, mas o perfume em si é extremamente irritativo para o paciente, para o cão como um todo. Nossa, fantástico. É esse negócio da espuma, meu Deus, faz total sentido isso, faz total sentido que você tem que ter aquela baita espuma para tirar aquela baita sujeira que o seu cachorro está. Eu vou até depois postar uma foto da Scully para mostrar o dia que ela tomou banho, que ela estava, nossa, ela é marrom, ela estava, Jesus. E tem, e realce, a gente pega um shampoo ali que não faz aquele, aquela baita espumeira, não tinha limpado ela não, ela estava suja até hoje. seguindo aqui na linha das perguntas, mandaram sobre o... Você é fantástico, você já vai matando as perguntas aqui, mas perguntaram sim sobre o perfume, você já matou aqui, e perguntaram também sobre a temperatura da água. Rafa, eu dou banho em casa, qual é a temperatura da água que eu devo deixar para o meu cachorro? Ó, gente, aqui na minha casa, eu tenho o aquecedor, a gás, então eu consigo controlar ali na temperatura, eu consigo ver. Mas, e o elétrico, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente mede? Aí eu vou passar a bola para você, para você ajudar a gente aqui. Certo, eu vi que passou ali uma pergunta, o pessoal perguntando da fisiopatogenia, da dermatite de contato irritante, aqui eu não vou conseguir explicar para vocês, até para a gente conseguir matar as perguntas em relação aos banhos, mas lá no Sala da Desi, o pessoal que é do Sala, não sei se tem alguém aqui, a gente já fez uma live sobre dermatite de contato irritante, então lá tem, né, essa explicação técnica em relação a isso, que é totalmente diferente de um cão com dermatite atópica, a gente tem que lembrar que perfume, produtos de limpeza, amaciante, nada disso ocasiona dermatite atópica nos nossos cães, tá? Então isso é extremamente importante, aqui tanto para veterinário quanto para tutor, né? E em relação à temperatura da água, a temperatura da água que eu tomaria banho é a temperatura da água que eu posso dar o banho no cão. Então é uma temperatura morna, né? Se tem, aqui em casa eu tenho também o agás, que a gente consegue colocar a temperatura, então, por exemplo, no verão, vai ali em 35 graus, às vezes eu tenho até que misturar uma água gelada, porque está quente. Agora no inverno, que aqui, por exemplo, hoje estava fazendo em torno de 14 graus, ontem estava a 4 graus, eu domingo pretendo dar banho no Afonso, porque o Afonso está tosadinho agora, pesatosa dele, e eu estou com a ideia que domingo eu vou dar banho nele. Então eu até já estava pensando, vou ter que colocar pelo menos uns 37, porque está frio. Então, assim, a temperatura da água do banho do cão é uma temperatura morna. De morna a fria nos dias quentes, tá? Então, assim, a gente ouviu falar muito que cães alérgicos, né? Cães com dermatite atópica não podem tomar banho quente. Mas, gente, nenhuma pessoa vai tomar um banho quente, né? que esteja queimando. Então a temperatura, ela é uma temperatura morna, né? Da mesma temperatura que daria um banho num bebê, por exemplo, né? Uma temperatura morna. A gente não vai fazer um banho gelado num cão. A gente não precisa secar o cão com o vento gelado, tá? A gente é tudo morno. O que não me queima, não queima o cão, né? Então aquela temperatura, como sempre diz, né? Temperatura de mamadeira. Temperatura de mamadeira é 37 graus. Então é morno. não tem necessidade de fazer banho frio. E claro que ninguém vai fazer um banho quente, né? Se eu não conseguir colocar a água na minha mão e se tá quente pra mim, tá quente pra ele, né? Então, assim, tem algumas coisas que são faladas que não tem necessidade alguma. Eu tenho certeza que vai chegar a pergunta dos ouvidos. Não, não tem aqui. É do ouvido, não. Mas agora que você fala, você vai ter que falar. Não dá o ouvido. O ouvido é o maior tabu que existe, né? Ai, não pode pegar água no ouvido. Gente, o cão, ele tem uma anatomia perfeita, tá? Pegou água no ouvido, o que ele vai fazer? Ele chacoalha a cabeça e a água sai, tá? Então, assim, detalhes extremamente importantes. Não precisa pôr o algodão pra dar banho no cachorro. Não coloca o algodão. Ai, peraí que tem um querendo sair aqui debaixo. O que que eu faço com esse cão que tem pelos nos ouvidos? Eu não arranco os pelos, tá? O pelo tá ali, ele vai ficar ali. Então, a gente não faz a depilação do ouvido. E um outro detalhe extremamente importante. Não foi porque ele tomou banho e pegou água no ouvido que o cão tem otite. O cão tem otite porque ele tem uma doença de base pra ele ter essa otite. Então, ele tem uma doença alérgica ou uma doença seborreica ou foi uma otite traumática. Aí sim, pode ser culpa do banho e tosa quando faz o arrancamento dos pelos de um cão saudável. Então, aqui nós estamos falando de um cão saudável. O cão saudável eu não mexo no ouvido dele. Isso é extremamente importante. Então, eu não ponho o algodão pra dar banho e eu não mexo no ouvido dele. Então, esse detalhe é muito importante. Então, eu posso, inclusive, na hora de enxaguar ali o cão pegou água no ouvido e tá tudo bem. A primeira coisa que ele vai fazer é vai chacoalhar a cabeça e ele vai expulsar essa água do ouvido e não se arranca o pelo. Eu fiquei pensando não, vai ter a pergunta do ouvido. Não, não teve. Agora, a pergunta que a gente tem aqui é a pergunta do secador. Então, eu vou dar que nem você falou você dá banho em casa lá na hospedagem eu tenho hospedagem. Então, a gente tem todos os aparatos pro banho. Então, a gente tem o soprador, o secador, a gente sabe as medidas que pode ficar mais perto mais longe e pô, lá secar esse monte de pelo aqui não vou falar que é fácil mas é mais mas é mais rápido. Em casa se eu tiver que secar esse monte de pelo aqui eu vou ficar 82 horas. Demora muito. Né? E aí, o secador em casa a temperatura é a mesma que a nossa é a mesma coisa que você falou sobre a temperatura da água se queima se me queima queima o meu cão se o secador próximo me queima vai queimar o meu cachorro mesma coisa Mesma coisa O que a gente tem que cuidar com o secador principalmente o secador nosso que ele é um secador mais potente pro quente então ele tem menos jato e ele é mais quente então eu não posso colocar ele muito próximo da pele como a gente o soprador até a gente coloca mais próximo mas o secador não pode ser tão próximo e eu tenho que estar sempre fazendo o movimento eu não posso ficar estacionada numa única área isso e o mais correto ainda mas aí tem que já ter uma certa destreza e com o secador de casa é mais difícil que eu teria que segurar com uma mão e com a outra eu ir escovando principalmente o cão de pelo longo né? E eu já ir escovando isso vai ajudar tanto na escovagem da pelagem na retirada dos nós quanto pra secar mais rápido também é só a gente pensar mulherada que tem cabelo longo se eu não estiver escovando e pelo menos passando a mão ele leva muito mais tempo pra secar então eu tenho que ficar fazendo esse movimento e no meu cabelo também não fico aqui ó eu fico trocando então isso que é importante quando eu comecei a dar banho nos meus cães foi porque o groomer que fazia o banho no Leopoldo ele foi embora de Santa Maria e aí eu levei em outros locais e não consegui gostar porque não tinha pudor gigante em Santa Maria e o Leopoldo que era só o Leopoldo na época ele não voltava bonito e eu dizia assim eu tinha que chegar em casa eu tinha que escovar ele todinho pra ficar bonitinho sabe? e eu dizia eu acho que eu vou começar a fazer banho aí comprei os shampoos tudo porque o Leopoldo não é alérgico né? o branco ele é um cão saudável dermatologicamente psicologicamente não mas dermatologicamente sim e aí eu comprei todas as coisas e fiz vários banhos com o meu secador eu levava quase 4 horas pra secar ele todo aí depois eu comprei o soprador e pra quem faz banho em casa tem um spray da Dog Co que ele é um Dry Fast ou seja secagem rápida então assim ele tem pra venda na Fat Log e não é exclusivo de banhitosa ele é um tubão grande como chama? Dry? Dry Fast né? secagem rápida Dry Fast isso da Dog Co ele pra venda se eu não me engano deve custar uns 90 reais ele vem meio litro a gente tira o cão passa a toalha e aí borrifa ele e ele assim ó pra um pudor gigante que eu levaria 3 horas pra secar com o soprador eu faço em 2 horas um golden né? então pra esses cães de pelo longo é super interessante ajuda muito agora quando eu levo eles né? o local que eu levo trabalha com hidra mas eu levo o spray da tecagem né? eu digo assim eu tô pensando não só no tosador né? no pessoal lá do banho mas como eu tô pensando no meu cão né? é uma hora a menos na bancada então isso também ajuda e a gente tem que pensar por exemplo cães idosos né? se eu lembrar por exemplo o meu o Lhasa que era idoso tinha o pelo médio né? a gente não deixava completamente longo porque ele não gostava muito de ser escovado né? Lhasa e velho então por exemplo é um caso que eu posso utilizar o spray também pra auxiliar nessa secagem então quanto mais rápido o cão fica pronto melhor pra aquele idoso que às vezes não pode ficar tanto tempo em pé que é cansativo né? que tem dor articular então não só facilita a vida do pessoal do banho tosa como facilita a vida do nosso cão né? pra ele quanto mais rápido ele terminar melhor sem dúvidas boa fantástico já anotei aqui o dry fast pessoal falando ali ó dry fast é bom alguém escreveu aí esse negócio é bom a gente vai começar a usar por aqui também aí ó tenho mais três aqui e depois eu te libero tá só pra gente matar aqui o pessoal que mandou nem sei quanto tempo que a gente tá aqui então tô no bolso se deixar nós vamos embora hein? eu falo um pouquinho já vi que você também gosta de falar um pouquinho a gente vai que vai aqui é o pessoal perguntou sobre a escovação o que você recomenda sobre a escovação? uma das coisas que eu tento sempre fazer aqui é eu tento sempre fazer todos os dias é recomendável todos os dias aquela escovada? então vamos lá qual é o tempo da escovação diária? diária não semanal o recomendado é 30 minutos semanais pô 30 minutos semanais é fácil fácil é a gente pode fazer por exemplo duas vezes por semana bem feito ou de 30 minutos semanais você tirou um caminhão das minhas costas agora ou de 30 minutos por exemplo 3 a 5 minutos no dia tá perfeito qual que é o objetivo da escovação vamos pensar num border collie que é um cão de pelo médio tá o objetivo da escovação é a remoção dos pelos mortos né que é o que faz ali o subpelo e das células também porque a nossa epidemia tá sempre em constante renovação então por exemplo se eu pegar um cão de pelo curto que vive no quintal e que não toma banho eu vou mexer nele e ele tem uma certa descamação por quê? porque ninguém tá auxiliando a remoção dessas células mortas então a escovação seria isso né o objetivo dela além claro do pelo longo né pra fazer nosar que faça nó o objetivo é esse né remoção até porque eu quero pegar por exemplo a gordura que tá lá na raiz da pele na raiz do pelo e eu quero essa gordura ela serve pra quê? pra hidratar o restante do fio então mulherada né o que que a gente tem às vezes ó o couro cabeludo oleoso e a ponta seca por quê? porque o óleo ele não chega na ponta do fio então quem é que faz isso? o auxílio quem faz é a escovação entendi então tão certo aqui ó a próxima é lavagem a seco sim ou não exatamente assim foi escrito eu escrevi errado mas tava escrito banho a seco sim ou não então eu tenho um pouco sabe que eu não gosto muito do banho a seco eu acho que se a gente fizer o banho com intervalo adequado digamos um cão saudável né até mesmo num filhote que a gente não quer fazer muito banho né e trabalhar com a escovação e com o auxílio de um spray pra hidratação dessa pelagem é melhor do que o banho a seco porque o banho a seco ele acaba não tendo uma funcionalidade de limpeza é mais de cheiro né porque o que é realmente a limpeza a limpeza é eu ir lá na pele lá no folículo piloso como um todo pra fazer a limpeza então o banho a seco eu não tô fazendo isso não é que eu seja contra é que eu não vejo uma função tão adequada dele eu acho que ele é usado de forma muito errada então é preferível escovar o cão do que utilizar esses produtos de banho a seco até porque eles não são produtos na grande maioria das vezes caros e se eles não são tão caros é porque eles não tem uma função tão grande talvez ele tenha até produtos mais pesados pra conseguir tirar talvez esse odor e a gente pode até de repente estar prejudicando a pele desse cão então assim eu não sou adepta ao banho a seco eu prefiro colocar ali no lugar dele então a escovagem vamos escovar ao invés de fazer o banho a seco eu acho que vai ser mais interessante e quando realmente eu achar que esse cão tá sujo ao invés de eu pensar em fazer um banho a seco aí sim eu faço um banho faço um banho fantástico mas faço um banho em geral boa ó pra matar as minhas aqui pintaram algumas bem boas aqui ó não sei se você chegou a ver aí mas uma não vi tantas mas depois depois a gente volta uma era falando sobre a máquina agora eu perdi aqui também mas ela falando sobre a máquina e uma era pedindo uma indicação de um hidratante de um spray hidratante ah perfeito tá agora aqui a minha última aqui é qual a raça tá que vai dar mais que vai ter mais problema ali de pele no banho que precisa de mais tratamento foi isso aqui que mandaram pra mim qual a pior raça para tratar para qual a pior raça com problemas de pele que eu não respondaria do ponto de vista dermatológico mais ou menos isso né tá então assim nós temos duas questões tá então por exemplo de todas as raças mais comuns do Brasil a raça que mais tem doenças distintas dermatológicas que pode ter vários tipos de doenças dermatológicas na mesma raça é o Dashound né que é o Linguicinha a Salsichinha o Tequel né é a raça que mais tem diversidades de doenças dermatológicas tá nossa e a raça me surpreendeu agora é e a raça que nós mais atendemos na atualidade com alterações dermatológicas que são mais difíceis de manter sob controle aí sim a gente tem o Shih Tzu mas o Shih Tzu ele tem né o problema dele é a dermatite atópica então ele não tem várias doenças dermatológicas ele tem né principalmente o Shih Tzu aqui da América Latina ele tem essa doença específica que é a dermatite atópica que é uma doença crônica extremamente difícil de fazer a manutenção né então tanto é que é sobre ela que eu falo em praticamente todas as aulas de quase todos os meus cursos é baseado na dermatite atópica que é a doença que nós mais atendemos a gente já sabe que cerca de 30% da população canina tem dermatite atópica não são dos cães que estão chegando no consultório são da população canina mundial tem dermatite atópica né e a nossa raça que nós mais atendemos no Brasil com dermatite atópica é sim o Shih Tzu o pessoal aqui perguntando do Pug né o Pug tem também pode ter dermatite atópica mas associado a isso nessa pergunta eu até tenho uma história muito engraçada eu sei que a gente provavelmente já passou do tempo mas eu vou contar a história eu tinha uma tutora que ela tinha uma maltez com dermatite atópica essa maltez ela faleceu por alterações clínicas de outra doença passado-se o luto a tutora me ligou uns 3, 4 meses depois disse ah Desdere já passou o luto da fulaninha aqui só para não falar o nome dela e eu queria perguntar para ti Desdere foi a raça que tu me indica eu falei olha Ana se tu quiser continuar sendo minha cliente compra um shih tzu ela disse ah eu vou comprar e digo não eu estou brincando falei para ela não compra porque a probabilidade de ser alérgico infelizmente é muito alta porque é uma doença que tem fundo genético e também tem fundo ambiental então por exemplo um cão SRD também pode ter dermatite atópica porque ele foi tratado desde filhotinho como um shih tzu então a influência ambiental a não exposição isso vai tanto para o lado imunológico quanto para o lado do comportamento se a gente for falar de sociabilização do nosso filhote pega para os dois lados essa questão de reter muito o cão dentro de casa do apartamento então eu posso sim ter um cão sem raça alérgico mas aí ela disse assim ah eu vou comprar eu digo não eu não estou brincando não compra porque a probabilidade de ser alérgico é altíssima e ela foi lá e comprou ela realmente gosta muito de mim comprou a cadelinha hoje em dia ela tem essa outra cadelinha tem 5 anos e atópica mas é uma atópica super do bem ainda bem então assim em relações a raças nós temos diversas raças com problemas dermatológicos mas acho que essas são as campiras que é o linguiçinha o dash round e o shih tzu dos dois lados pensando em variabilidade de doenças é o dash round e uma doença que não vai nos preocupar a vida inteira seria o shih tzu e claro que a gente sabe o golden labrador assim se a gente pegar uma raça específica tem várias doenças mas são doenças que mais nos atrapalham e aqui vem um pessoal falando do husky o husky assim como o pastor alemão esses cães que tem muito subpelo são cães que eu posso tranquilamente fazer um banho a cada 3 meses ou mais são cães que eu preciso fazer escovação esse cão precisa ser escovado mas esse cão não precisa fazer banho tá então banhos muito espaçados nessas raças o lulu o spitz é uma outra raça que não tem necessidade de banho semanal às vezes nem para tratamento a gente faz a gente prefere fazer o tratamento medicamentoso do que o tratamento com banho porque eles não necessitam de banho semanal tá então são raças que eu posso ficar 2, 3 meses ou mais sem banho só mantendo a escovação que eles não vão ter cheiro a não ser que tenha alguma doença tá boa show de bola bom Odese aqui cara se quiser nós vamos embora se não a gente vai fazendo um encerramento aqui e o pessoal vai te pegar pelo pescoço aqui daqui a pouco já sobe mais uma sobe mais duas você que manda aqui então assim eu queria responder da máquina e do spray e vou colocar aqui shampoo também que eu acho que pode nos ajudar bastante em relação a máquina de tosa a máquina de tosa ela vai no princípio da dermatite irritante de contato então o cão ele não é alérgico a máquina de tosa ele pode ter uma irritação de contato esse contato é que nem pessoal que por exemplo não usa brinco eu não uso não uso por preguiça e também porque eu sou alérgica ao níquel então eu teria que usar brinco de ouro de prata enfim não sou muito assim dessas coisas então eu prefiro não usar então o cão ele também pode ter essa irritação do contato com a lâmina e outra coisa que pode estar acontecendo é a lâmina muito quente que a gente sabe que ela esquenta rápido então às vezes lá no banho o pessoal está atrasado enfim não quer esperar a lâmina esfriar ou não tem um sprayzinho que esfria a lâmina e segue fazendo então isso pode ocasionar uma irritação muito importante e principalmente em cão alérgico tá então os cães alérgicos a gente pede a tosa tesoura tem tosador que deve pensar lá vem os pacientes a desidere porque é tudo detalhes importantes né hoje em dia eu acho que eles nem nem pensam assim lá vem porque a gente manda muito paciente para o banho né então eles nos ajudam e a gente ajuda eles mas no início eu tive muito problema não sei se a Ana está aqui ainda né a Ana é uma veterinária que tem banho e tosa aqui em Santa Maria e a gente fazia treinamentos constantes lá com o pessoal do banho e tosa porque o problema que a gente tem é que não é veterinário que treina tosador é tosador que faz curso de banho e tosa na grande maioria das vezes infelizmente tem muitos detalhes que eles não sabem né da anatomia de tudo que realmente precisa ser feito e eles aprenderam de uma forma que nem a gente estava falando lá no mito da dominância e seguem passando aquilo pela frente ah o ouvido tem que arrancar o pelo a glândula né lá do sapanal tem que espremer são coisas que não se faz mais e aquilo vai passando né então isso que é importante boa caramba hein tantas tantas eu gosto de dizer que os pequenos detalhes fazem as grandes diferenças e se nós soubéssemos de todos os pequenos detalhes dos nossos cães com certeza o bolo vai latir tá com certeza eles seriam completamente diferentes ele ele dá um ele dá um antes ele avisa aham é porque vai passar alguém no corredor ah é tu vê que os outros ficam quietos né mas é deixa qualquer coisa eu pego ali no cola vem cá filha ó gente o contato o contato dela aí é o instagram ela pode entrar lá e falar diretamente com ela só clicar em cima e seguir clica lá e já segue ela em relação ao spray né que a gente tava falando nós tínhamos um spray da linha Nox maravilhoso pra pelo tá ele foi infelizmente retirado do mercado porque não tinha uma rotatividade muito grande ah o que que eu percebo né que o médico veterinário ele sabe muito do produto de tratamento mas ele dificilmente ele entra nesse mundo do banho tosa então esse spray maravilhoso que nós tínhamos ele era um spray especificamente pra pelo então o que que a gente percebe né o que que eu percebo muito no veterinário ele se preocupa muito com a pele pra pele ficar boa e ele na grande maioria das vezes não dá muito bola pro detalhe que pra nós veterinários pelo se torna um detalhe né a pele estando saudável azar que o pelo tá né só que a gente já sabe o pelo pro doutor às vezes é o que mais importa ele quer aquele pelo lindo aquele pelo brilhoso então a gente também tem que se preocupar com o pelo então a gente né nós como veterinário precisamos explicar isso pro doutor como que se faz a escovação então hoje em dia seguindo ainda na linha Nox que é uma linha que eu acho bem interessante nós vamos ter o Noxuol deixa eu escrever aqui só pra ficar direitinho que ele é um spray que ele tem ômega tá então ele vai fazer uma hidratação não só do pelo como uma hidratação também da pelagem né da pele desse paciente e ele não tem um preço tão elevado né então ele é interessante dá pra ser usado né o doutor inclusive pode comprar sem ter a prescrição veterinária tudo bem em relação a shampoo digamos assim eu gostaria de um shampoo hidratante pro meu paciente né pro meu cão quando a gente fala em cão saudável a gente pode utilizar a própria linha que tá sendo utilizada lá no banho tosa né que é essa linha da pet society que é a linha hidra então dá pra ser utilizado e tem essa linha também pra tutor né não só a linha profissional mas quando a gente fala assim ai doutora eu queria pelo menos uma ideia de shampoo que seja um shampoo hidratante né que não vá prejudicar então eu gosto do dermogen da GENER tá ele é um shampoo que a gente usa muito claro né pro cão alérgico mas se eu utilizar ele num cão saudável por exemplo eu não vou prejudicar esse cão claro que aqui eu não estou dizendo que esse shampoo vai melhorar por exemplo a dermatite atópica do paciente não né é simplesmente uma ideia por exemplo eu tenho um filhote e eu quero fazer o banho semanal nesse filhote porque pra mim isso porque pra mim é inadmissível ele dorme comigo ele tem que fazer o banho semanal usa o dermogen então tá claro que existem outros tantos produtos hidratantes mas esse é um shampoo que ele não ele é bom não tem um preço tão elevado e que não vai prejudicar o cão né se ele tiver alguma outra doença por exemplo ou ser um cão saudável então ele vai a gente vai conseguir manter uma hidratação impedindo que eu esteja por exemplo utilizando um shampoo eu prefiro né dizer compra um dermogen do que vai lá pegar um shampoo lá na prateleira do mercado que tem um cheirinho bom só que na verdade ele é lotado de sal e não vai não tem necessidade pra esse paciente né então assim duas dicas que dá pra usar dá pra comprar e que não vai prejudicar o paciente então né o cão saudável no caso como a gente tá falando hoje né então poderia ser essas opções boa bom eu acho que né aquela bela live que você assiste rezando e fala caramba nem imaginava o que vinha por aí muito obrigado primeiro pela disposição que eu sei que a sua agenda aí é bombada consegui falar com o Papa duas vezes com você uma só brincadeira na parte obrigado aí pela disposição obrigado aí pela pela ajuda obrigado pelos conhecimentos obrigado por tudo que você passou principalmente aqui pra todos nós né eu absorvi bastante coisa aqui já botei até algumas coisas aqui amanhã acho que nós vamos ver se encontra ali no na Pet Love amanhã é dia de dica dica e desconto aqui nos stories do do Rafa então vamos soltar ali o dica e desconto da Pet Love do Dry Fast talvez que você acha acho que é interessante eu acho que é bem interessante porque ele é um produto muito bom é um produto que ele não não é muito divulgado né o pessoal nem sabe muitas vezes da existência dele então pode colocar lá se quiser me marcar marcar o pessoal do Dog Co eles são bem são bem legais sabe eu acho que vale a pena porque não claro pela venda e pela empresa tudo que eu tô falando aqui gente eu não né de produtos eu não ganho nada de empresa nenhuma né tanto é que eu digo lá nos meus cursos eu eu tenho muita empresa claro né que eu que eu gosto que eu trabalho vem cá pra dar um oi filha dá um oi pro pessoal olha lá esse é o Afonso mas por exemplo nos meus cursos eu não aceito patrocínio de nenhuma empresa porque eu sempre digo né eu falo o que eu uso eu falo o que é bom então o que eu tô falando aqui pra vocês é porque realmente eu uso e aprovo né não ganho nada das empresas por isso o Dry Fast né vai ajudar ali aquela galera que também dá banho em casa e usa o secador também né sim é eu acho que assim é pra isso sabe quando eu comecei a usar foi dando banho em casa e hoje em dia eu levo né quando eles fazem o banho no pet pra ajudar os cães claro né e ajudar o o pessoal lá que tá trabalhando porque ele é impressionante e assim é um detalhe importante né ah eu posso usar no alérgico tá a princípio pode tá porque a gente não tem nada ali que vai prejudicar mas claro né no alérgico sempre aquele cuidado vamos testar numa regiãozinha ali da pele talvez na na coxa na virilha e nesse banho ficou tudo bem no banho seguinte né já pode fazer um uso digamos na metade do cão tá ficou tudo bem no próximo banho usa normal então assim aqui em casa o Afonso e o Napoleão são alérgicos tá e a gente usa e nunca nunca teve nenhuma reação claro que cada cão é um cão né então tem que ter esse cuidado opa Afonso e eu claro né gostaria de agradecer Rafa o convite tá foi muito gostoso estar aqui o pessoal sempre me pergunta né se vai ter curso pra tutor o pessoal de banhitosa é a gente já pensou né em fazer isso mas realmente eu atualmente não tenho o tempo até porque a abordagem ela é completamente diferente né então a forma que nós estamos conversando aqui hoje não é a forma que eu falo né com o pessoal lá do meu perfil que a maioria é veterinário até tem pessoal que diz assim aí eu entro eu escuto um pouco e às vezes eu percebo meu Deus né não tô entendendo nada por quê? porque é uma linguagem né como a gente diz mais veterinês né do que pra tutor pro pessoal do banhitosa mas eu eu aceito todos lá no perfil acho que é super enriquecedor e às vezes a dúvida do tutor é a dúvida também do veterinário só que o veterinário não consegue nem formular essa dúvida né então eu acho super interessante então quem quiser né seguir lá no perfil pode seguir quase que todos os dias tem caixinha de pergunta porque quase que todos os dias porque às vezes eu esqueço de colocar a caixinha tá confesso às vezes o pessoal vem lá no direct ai não tem caixinha hoje eu digo ah realmente esqueci de colocar então assim Rafa muito obrigada pelo convite espero realmente ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas e fico sim à disposição pra né a gente marcar em algum outro momento falar sobre algum outro assunto que eu acho que nosso nosso objetivo aqui é passar a informação né e passar a informação correta que às vezes pode não agradar todo mundo mas é a informação correta né então não não tem muito o que a gente fazer né em relação a alguns assuntos sem dúvidas muito obrigado né eu acho que é extremamente importante a gente abrir as portas ah tipo ah que nem você falou ah eu falo mais pra veterinários mas pô e a gente aqui que não nós que não somos veterinários gostaríamos muito de aprender um pouco mais saber um pouco mais tem uma galera aqui que tá falando ó esteticista aqui ó tem moleque super aberto ali pra você criar alguma coisa pra eles então já aproveita ali arruma um jeito de botar os esteticistas ali porque fico pensando cara aquela pessoa que tem o pet né igual nós estávamos conversando no começo pô mas não fala isso porque as pessoas não vão querer levar mais do pet agora se você é o esteticista dono do pet ali e você tem essas informações quanto mais informação sobre melhor qualidade de vida pros cães mais cachorros terão dentro do seu estabelecimento então acho que é fantástico esse trabalho que você faz não só com os veterinários eu sei que em breve vai abrir ali pros esteticistas se não vai daqui um tempo galera vamos pressionar ela lá porque isso vai ajudar muitos outros os cães né que é o mundo né vamos falar a grande verdade estamos aqui por eles né as pessoas as pessoas são consequências né nós estamos aqui realmente por eles e quando você precisar de qualquer coisa pode sempre contar comigo estou extremamente à disposição pro que der e vier valeu tá certo muito obrigada gente boa noite né os veterinários que entraram aqui a gente agradece bastante porque eu sempre digo né Rafa é isso né não adianta saber tem que saber passar a informação adequada também para o tutor e a gente fala muito isso lá principalmente no curso felicidade na mentoria de posicionamento que é como eu abordar né como eu conversar com esse tutor que as pessoas falam assim ah mas eles não voltam eles não retornam né como é que os como é que os teus tutores estão sempre né eu tenho pacientes de anos né pacientes que já idosos até a história né da tutora lá que a cadeirinha faleceu e que segue sendo paciente porque é justamente essa forma de comunicação né então não basta a gente saber o conteúdo saber a doença né eu tenho que saber me comunicar eu tenho que saber como conversar com esse tutor é eu lembro de uma vez que eu levei o meu cachorro o cachorro da minha mãe num oftalmo veterinário e eu não tinha dito que eu era veterinária nada né só levei ele assim como tutora e ele começou a falar extremamente técnico assim sabe que eu como veterinária fiquei pensando aí eu só queria saber tem que operar ou não tem que operar né ele falou 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 pensei tá não entende nada né e eu fico pensando meu Deus né e se eu fosse apenas uma tutora e não uma veterinária aí no final eu disse pra ele assim tá doutor vai operar ou não vai operar então assim tudo aquilo que ele falou ficou sabe e eu digo é isso que os veterinários tem que saber né é muita muita teoria né é muito conteúdo que a gente passa no curso mas aquilo ele precisa entender a doença e quando vai falar ele precisa falar de uma forma que o doutor entenda porque eu tenho que lembrar que aquela pessoa não sabe nada né da questão da anatomia enfim e a gente explica muito até quando eu tô atendendo e tem estagiário junto eles pensam assim aí eu falo ah ficou alguma dúvida desse atendimento não não professor eu entendi tudo por quê? porque a gente explica pro doutor né de uma forma que ele entenda então o objetivo todo nosso claro aqui no digital é justamente o final máximo né claro o nosso cão o nosso paciente né o gato também né vamos deixar os gatinhos tão de lado assim né mas o objetivo é a qualidade de vida do paciente só que eu tenho que passar por todas essas etapas né então as nossas ideias aqui no digital é simplificar isso né que a pessoa não precisa ter um investimento tão alto quanto a gente sabe né pensando no veterinário que é uma pós-graduação né tudo que a gente investe de tempo de dinheiro de viagem de deslocamento e que o digital né tá aí há bastante tempo claro que pra nós da veterinária ele principalmente ele tá mais recente tá pra veterinária ele não é tão rápido né como foi pra outros outros departamentos digamos assim outros nichos mas ele chegou né então eu acho que agora é a nossa hora realmente de aproveitar então eu sou muito feliz com os meus alunos veterinários e quem sabe né num futuro não tão breve a gente possa ter então algo para para tutores e banhitosa na verdade eu já tenho né isso desenhado o que que seria os módulos e tudo é simplesmente no momento a falta de tempo ainda para conseguir organizar tudo isso até porque a linguagem é completamente diferente né então pra ti é difícil né às vezes falar com o tutor e às vezes falar com o pessoal do adestramento porque tem coisas que servem para um público não servem para outro né então é uma organização não tão simples assim exato assim como você está falando que nem eu tenho alguns não tenho muitos veterinários aqui no meu perfil que vieram como tutores mas que são veterinários né então eles seguem as dicas do Rafa são veterinários e acabei criando ali o manual do cão para veterinários aonde eles podem ali também como veterinários saber sobre comportamento né não necessariamente sair adestrando o cachorro ali mas pô eu digo que o veterinário é o primeiro contato do dono do tutor do pai da mãe ali com o cão né e se ele já sabe algumas coisas que estão relacionadas ao comportamento ele melhora o próprio atendimento dele com o cachorro ali na clínica aquele cachorro não vai mais vamos falar grosso modo que correr do veterinário ele vai querer ir no veterinário cada vez mais toda vez que ele chegar na veterinária ele vai saber putz aqui foi legal tivemos uma associação positiva então o programa manual do cão para veterinários também existe aqui porque a gente entendeu que os veterinários também tem essa necessidade não adianta você sair da faculdade sair da faculdade sou veterinário beleza e a parte comportamental sabemos que não tem quase nada e o que tem é muito pouco e muito básico né é impressionante dermatológica ou qualquer outra especialização a gente precisa ir mais a fundo então bom é isso que a gente vai ficando e vai falando dessa parte do comportamento então só para complementar a gente não tem praticamente nada realmente na faculdade eu tive uma noção extremamente básica na pós-graduação e estudei muito né e estudo em função hoje em dia do Leopoldo né por todas as alterações dele então isso é é algo extremamente importante e isso ajuda muito nos atendimentos realmente né eu tenho os meus pacientes que fazem as aplicações de injeções de imunoterapia mensal eles já eles me enxergam e ficam extremamente felizes porque eles vão lá eles ganham a picadinha eles ganham o biscoitinho e pó alergênico eles ganham o carinho então assim eles às vezes eles vão no hospital consultar por outra coisa eles querem entrar no meu consultório né então tudo isso ajuda e aí por isso que a gente acabou colocando lá dentro do curso também a parte de comportamento tanto canino quanto felino né com a Joyce que trabalha que é a veterinária que trabalha com comportamento justamente por isso né porque os veterinários não sabem praticamente nada de comportamento então é muita coisa que a gente precisa usar né então eu acho que a gente poderia fazer uma live olha aqui eu já estou fazendo um convite tá de comportamento né mas aí tu como convidado e aí provavelmente os veterinários vão ter bastante dúvidas pra gente colocar e a gente pode marcar então as minhas são nas quartas tá as tuas são nas quintas então eu acho que vai dar certo a gente combina isso e gente a gente vai ter que ir embora né porque senão nós vamos ficar aqui até a meia noite Beise muito obrigado tenha uma boa noite tenha um ótimo final de semana Deus abençoe vocês toda a sua família todos os seus cães aí sejam todos muito felizes sabe que se precisar de mim em algum momento sobre qualquer coisa tá não só pra falar de cachorro pra falar de um pouquinho digital aqui que a gente sabe um pouquinho né esse negócio aqui foi pouco valeu então tá beijo gente boa noite obrigada pra quem está aqui até agora e o pessoal tá perguntando fica salva a live pra quem não conseguiu chegar no início fica salva a live daqui uma semana ela vai pro YouTube óbvio se você autorizar depois eu ia falar isso pra você no fechadinho ali mas daqui uma semana ela tá disponível no YouTube também fica salva aqui no Instagram no meu Insta se você quiser também você pode jogar no seu sem problema nenhum se fizer sentido pra você tá e eu jogo no YouTube tá certo não tem problema porque o que a gente falou aqui é atemporal fantástico é isso gente pra quem ficou com a gente até o final aqui muito obrigado tenham todos uma boa noite nos vemos amanhã e depois e depois e depois e depois pra quem quiser cair pra dentro do manual do cão já sabe onde está link na bio só clicar lá vai ter lá se você é tutor se você é adestrador se você é veterinário tem pra todo mundo tem pra todos os gostos um grande beijo a todo mundo nos vemos na próxima quinta-feira às 21 horas com mais uma live do Desconstruindo o Adestramento obrigado por desconstruir os banhos aqui Daisy foi fantástico grande beijo de nada espero ter ajudado um beijo até mais